Professor, professor, eu queria lhe fazer uma pergunta. Que pergunta você quer fazer? Mas eu estou tão sem jeito, eu chego até com vergonha de lhe fazer essa pergunta. Não tem para que ter vergonha, eu sempre falo aqui para os meus alunos na faculdade que você é uma aluna muito atenciosa, muito inteligente. Ai, obrigada. E eu tenho certeza, você vai ser uma grande médica veterinária. Obrigada. O que você quer saber? Pode ser a Brita, o que você quer perguntar? Então, essa semana eu estava lá no sítio, aí eu vi, cheguei mesmo na hora que estava lá o touro e a vaca, mesmo na hora, aí eu fiquei com uma dúvida, como é que o touro sabe que a vaca está querendo? É simples, o macho ele chega perto da fêmea e ele sente o cheiro, daí começa o namoro. Ah, entendi. E o cavalo e a égua? É a mesma coisa, o macho chega perto da fêmea e ele sabe que está com vontade. Vai para todos? Para todos, é simples. O senhor está com o nariz entupido.